Olá, amores! A gente vai ver agora como fazer um vaso em formato de mão para decorar o jardim. E para isso a gente precisa de uma luva. Essa que eu vou usar é tamanho G. Eu estou usando esse potinho vazio de detergente para medir. E para cada três partes de areia eu vou usar uma de cimento. A água a gente vai acrescentando aos poucos. Eu usei duas medidas de água e a massa fica com essa consistência. A água e a massa fica com essa consistência. Para dar certo é muito importante que espalhemos a massa pelos dedos. A gente vai apertando, vai apertando a luva até sentir que os dedos estão preenchidos com massa. Música 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 Música